Vamos lá, então, para o nosso conteúdo de penal, pessoal, de hoje à tarde, né? Olha só, muita coisa, nós vimos, mas vamos procurar rever com um pouco mais de tranquilidade, parcimônia ou sei lá o quê. Nós começamos comentando a respeito do crime, né? Nós temos tipicidade, licitude de culpabilidade e as causas extintivas da punibilidade. Ou seja, se você fizer isso aqui, mas prescrever ou decair, você não responde pelo crime, tá bem? Agora, caso não aconteça isso, você vai responder pelo crime. E, às vezes, aquilo que você praticou está previsto em várias leis, só que você, por ter esse concurso de normas, você acaba tendo que aplicar o critério da especialidade. Nesse critério da especialidade, às vezes, você vai ser julgado pela lei de drogas, pela organização criminosa ou associação criminosa. Eu estava colocando aqui um caso de concurso de pessoas, né? Várias pessoas se reunindo para cometer vários crimes. Bom, em todo caso, se tiver chefe, né? Se tiver um funcionário público ou criança envolvida, adolescente, nós vamos ter casos de aumento de pena. Aumento ou diminuição de pena. Sempre que tiver chefe envolvido, o chefe vai ter a pena maior. Se tiver funcionário público envolvido, as pessoas que estiverem envolvidas com aquilo também vão ter a pena um pouco maior. Na segunda fase da osimetria, temos alguns critérios, né? Mas, basicamente, essas coisas são importantes se você levar em consideração o dolo, né? O funcionário público, nem sempre que ele está envolvido, ele aumenta a pena dos demais envolvidos. Os demais envolvidos têm que ter ciência do que está acontecendo. Tá bem? Bom, gente, outra coisa importante com relação ao crime meio, né? E o princípio da absorção ou da consunção. Aqui, o réu até pratica outra atividade criminosa. Só que os tribunais entendem que, por ser meio para alcançar um fim, e se esse meio se exaurir no crime, consequentemente, a pessoa só vai ser responsabilizada pelo crime fim. Tá? Se você falsifica um documento para enganar alguém, se esse documento não tiver mais potencialidade lesiva, ele se exaure e você só responde pelo esterionato. Isso é diferente do fato de você falsificar uma carteira da OAB e continuar enganando outras pessoas. Você vai responder pelo esterionato e pela falsidade material da carteira da OAB em si. Porque essa carteira vai continuar podendo enganar outras pessoas. Agora, se você falsificar só um cheque, aí não. Se você falsificou somente um cheque, você não vai responder pela falsidade documental, somente pelo crime de esterionato em si, se você se valeu dele para prejudicar outra pessoa. Bom, com relação à comparação do crime único para com o concurso formal de crimes, é que no concurso formal de crimes só tem uma conduta, só um dolo. Muito embora haja vários resultados, o legislador previu, ele estabeleceu o seguinte, eu vou pegar a maior das penas e elevar uma fração. Essa fração pode ser um sexto, metade, depende do caso concreto. Ele faz isso por quê? Porque se eu pegasse essa circunstância e comparasse com essa daqui, e levasse em consideração como sendo o mesmo caso, seria injusto. Porque no caso da pessoa fazer vários crimes com intenção, vários dolos, várias intenções, vários resultados com várias condutas, realmente eu tenho que somar a pena. Mas aqui não, aqui eu vou pegar somente a maior delas e elevar uma fração, de um sexto até a metade. Esse aqui é o caso de concurso formal próprio, normal ou perfeito. Está bem? Lembrando então, pessoal, que tomar cuidado na hora da prova que crime único não é caso de concurso formal. O concurso formal você só pega a maior pena e eleva uma fração sim, mas não é caso de concurso formal o crime único. Crime único é crime único, não é crime formal, nem concurso formal. Com relação a calúnia e difamação e injúria, nós temos aqui, pessoal, que tanto calúnia quanto difamação são fatos. A calúnia é um fato criminoso e a difamação é um fato desabonador. No caso da calúnia, você vai contar um fato mentiroso para alguém. É um fato criminoso e aí mentiroso. Agora, no fato desabonador, mesmo se for verdadeiro o que você está contando, você não devia estar contando, porque cada um tem que cuidar da sua própria vida. Então, nessa situação em si, nós temos que observar e verificar que a pessoa vai poder fazer uma queixa de crime contra você, mesmo se a situação for verdadeira. É claro que você pode se defender. A defesa é a exceção da verdade. A exceção da verdade no crime de calúnia é para qualquer tipo de pessoa. No caso de formação, somente se for servidor público. Você acusou um servidor público de beber em serviço. Essa acusação foi feita, ele pode fazer uma queixa de crime contra você, ou o Ministério Público faz uma denúncia, porque é a competência concorrente, e aí você pode se defender pela exceção da verdade, alegando exercício de caráter do seu direito, e você está fiscalizando o trabalho, o exercício público. Se essa exceção da verdade que você realiza for de uma pessoa que possua prerrogativa de foro, essa exceção será julgada na localidade em si. Exemplo do governador. Tomar cuidado aqui, gente. Não tem exceção da verdade na injúria nunca, tá? Porque se você falar que uma pessoa é burra, e ela fazer uma queixa de crime contra você, porque você disse que ela é burra, você não pode depois juntar provas e falar, gente, você está levando várias testemunhas para falar assim, testemunhas, ela é ou não é burra? É burra, todo mundo fala que é burra. Não, isso você não pode fazer, tá bom? Por isso que não tem exceção da verdade na injúria, tá bem? Beleza? Maravilha. Bom, vamos lá. Nós temos aqui, então, mais uma vez, a teoria do crime, a teoria da pena. Na teoria da pena, eu frisei para você tomar cuidado com as palavras, na expressão, embriaguez perordenada é porque a pessoa bebeu para tomar coragem. Não é porque ela estava bêbada e brigou com alguém e aí ela acabou agravando a pena na segunda fase da osmetria. Não, ela tem que ter bebido para tomar coragem para cometer medo de um crime, tá bom? Depois que o idoso da pena, o juiz verifica se ele aplica os benefícios ou não. Frisei também para tomar cuidado com a destreza. A destreza é uma expressão que mostra que a pessoa é treinada para furtar. Então, se o cara é super esperto, bate a mão no teu bolso para pegar a carteira, e você dá um tapa na cadeira e não pega a carteira nenhuma, não é furto qualificado, e sim furto simples, tá? Bom, uma hora mais, gente, acabei frisando aqui um pouco nessa ideia dessas idades. Menos de 14, igual a 14, acima de 14. Esse rolê todo aqui é o seguinte. Sem consentimento, sempre é estupro. Com consentimento, só é estupro se a pessoa for menor de 14. É isso aqui que é a regra, tá? Então, o que é a diferença entre maior de 18 e menor de 18? A qualificadora do crime, tá? Mas sempre se for sem consentimento. Porque se for consentido aqui dentro, não é crime. Não é crime, tá? Consentido nessa idade aqui não é crime. De 14 a 17 anos não é crime. Bom, gente, frisando aqui, trouxe para vocês o que vem a ser o assistente de acusação. Nada mais é do que a vítima se envolvendo com o caso e querendo ajudar na acusação contra o réu. E aí nós temos essa possibilidade, né? Inclusive, de ser feito um pedido de habilitação para que a pessoa acompanhe o processo. Se esse pedido for negado pelo juiz, cabe mandado de segurança no TJ. E se você perder no TJ, cabe ROC para o STJ. Não há necessidade, pessoal, de realização de nova audiência para aqueles assistentes de acusação que não estavam habilitados. Se ele estava habilitado, beleza. Se ele não estava habilitado, não tem como o juiz adivinhar que ele queria se manifestar sobre o processo. Tá bom? Beleza? Simples e fácil. Vamos lá. Outras coisas mais. Aproveitei que eu falei sobre assistente de acusação e eu disse que o correu, ele não pode ser esse assistente de acusação. Inclusive, na sala de audiência, eles não podem se ouvir. Os correus, se eles tiverem interesses conflitantes ao longo do processo, eles podem separar e cada um tem um advogado. Sob pena, inclusive, de nulidade. Mas eles não podem ser assistente de acusação um contra o outro. Bom, voltando para a teoria da pena, depois que você tem o crime, dosou a pena, na hora que o juiz dosa a pena, ele olha para verificar se é possível aplicação de algum tipo de benefício. Substituição ou suspensão. A substituição é mais benéfica. Por quê? Porque durante a substituição, a pena está contando. Na suspensão, a pena não está contando. Tá bem? Tomar cuidado que na substituição, nos últimos dias, nas últimas horas da prestação de serviço à comunidade, se você não respeitar 3 horas ou 1 hora, você fica preso 30 dias. Por quê? Porque você não pode descumprir as penas no final. E não tem pena menor do que 30 dias para você ser preso se você descumpriu uma pena restritiva de direitos. Tá bem? Bom, mais uma diferença entre a PPL pela PRD e o SURSI é que a PPL pela PRD não tem violência ou grave ameaça. E os crimes são de até 4 anos. E se for culposo, qual é a pena? Agora, no caso da suspensão da pena, pode ter violência ou grave ameaça em regra até 2 anos. Só que se a pessoa tiver mais de 70 ou tiver problema de saúde, aí esse SURSI da pena vai até os 4 anos, no caso, da pessoa ter uma pena, mesmo com violência, de até 4 anos. Frisei um pouco da diferença entre reincidência aqui. A reincidência, pessoal, ela vai influenciar, inclusive, depois, na PPL pela PRD na suspensão da pena. dominar a reincidência é motivo imprescindível para a sua aprovação, tanto na primeira fase quanto na segunda. Olha só que acumulativo, né? A questão 4 da prova do ano passado teve reincidência, tive aluno que errou. E também teve o princípio da absorção, tive aluno que errou. Ninguém morre, pessoal. Difícil a primeira vez que a pessoa morre com 2 na prova. É muito raro, muito raro, muito raro mesmo. mas, né, com 5, 4 e meia acontece. A pessoa morrer com 4 e meia é foda. Por quê? Porque faltou pouco para ela passar. E tem algumas coisas que, enfim, demandam a repetição mesmo. Mas eu sei que na hora do vamos ver é foda, não é fácil, tá? E aqui, gente, o que é reincidência? Reincidência é quando você faz uma coisa, um ato criminoso depois que transitou em julgado uma situação anterior. Enquanto não transitou em julgado, você não é reincidente. Por exemplo, nesse julgamento do crime 2, o cara não é reincidente. Por quê? Porque muito embora já tenha cometido o crime 1, não há nada na anotação das folhas dele. Certo? Ele cometeu o crime 1 e depois o crime 2. A hora que julgou o crime 2, o vídeo do olho passado não tem nada. Só que depois que transitou em julgado, no julgamento desse crime aqui, a hora que eu olho para o passado, tem que é o mal antecedente, não é a reincidência. É o mal antecedente, não é a reincidência. A reincidência é aqui. Quando ele comete um novo crime, eu posso transitar julgado no crime anterior. Lembrando que de reincidência em maus antecedentes. São fases diferentes dentro da dosmetria da pena. Obviamente também que a confissão, ou a confissão, não somente a confissão, a confissão, a senilidade e a menoridade vão compensar com a reincidência. Certo? Senilidade é acima de 70. Senil. Menoridade não é menor de idade. Menoridade é menor de 21 e acima de 18. Esses dois casos compensam também com a reincidência. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Gente, frisei aqui, trouxe mais uma vez o recurso. Apelação, reze, carta testemunhável, se não der certo, se não subir, mandado de segurança também para o STJ. Já é o segundo caso de mandado de segurança que a gente vê em processo penal aqui. E aí nós temos também o cabimento de reze. Cabe reze quando o juiz acolhe ou nega as causas extintivas da punibilidade. Pressão, decadência, preimpção, anistia, graça, indulto, perdão do judicial, perdão do ofendido, retratação. Essas coisas anistia, anistia já falei, mas é aboliço, crimine, são coisas que vão ser acolhidas ou não. Se elas forem negadas, cabe reze. Não é sempre, porque se essas coisas não forem acolhidas na sentença, aí ela vai ser só parte de um dos capítulos da sentença, cabe apelação. Aí vai caber apelação. Não vai caber reze. Então, quando que cabe apelação? Condenação, absorção, em pronúncia, ou residual de reze. Ou seja, se não for opção, opção ou condenação, você olha para o 581. Se não tiver no 581, sobrou. Exemplo de sobra, levantamento de bens no caso do sequestro e o promotor não oferecendo denúncia no prazo de 60 dias. Tá bom? Bom, depois, pessoal, comentei com vocês como funciona a contagem dos prazos processuais. Você exclui o dia do início e inclui o vencimento. Se o vencimento se der em sábado, domingo e feriado, você prova para o próximo dia útil. No caso de prazo penal, não. Você inclui o dia do início e exclui o vencimento. Ou seja, se você cair no sábado, domingo e feriado, você antecipa para o dia útil. Tá? Importante aqui que você sendo preso num domingo ou num feriado, 11 horas da noite, já conta aquele dia inteiro como se fosse uma prisão. Tá? Bom, só reiterei aqui a contagem dos prazos. Prazos penais, dias corridos, prazos trabalhistas ou cíveis, dias úteis. Ou seja, não vão se vencer em sábado, domingo e feriados aqui no civil, no trabalho, mas no penal, eles se vencem no sábado, domingo e feriado. Se se vencer, prorroga para o próximo dia útil subsequente no prazo processual. Prazo penal, antecipa. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Temos também aqui uma comparação de furtos, simples e qualificado. Eu li com vocês o artigo 155, mostrando a diferença entre simples e qualificado. O qualificado, você vê que ele vem inteiro já diferente para o juiz dosar a pena. Tá? Independentemente da situação, nos dois casos é possível a aplicação do privilégio, privilégio acontece quando a pena, quando, desculpa, quando o valor é pequeno e também quando o réu é primário. Tomando cuidado, pessoal, que o privilégio se aplica nas qualificadoras sim, mas se a qualificadora for de ordem subjetiva, aí não se aplica. Qualificadora de ordem subjetiva não se aplica. Tá bom? Por exemplo, abuso de confiança do empregador. Desenhei aqui, mais uma vez, ali no tempo do processo, para jogar o réu, dizer que ele tem direito de estar presente, não é obrigado a estar presente, inclusive cabe a ver as cortes para ele ser mantido na prisão. A testemunha não obrigada, em alguns casos, a depor, por exemplo, a ex-mulher, o ex-marido, se eles forem obrigados a depor, para os títulos de informação, eles podem, inclusive, mentir e não vão responder para o falso testemunho. Tá bom? Bom, gente, mais uma vez, trazendo aqui, ali no tempo do processo, e depois do transtorno julgado, cabe revisão criminal. E a revisão criminal, ela cuida de coisas que aconteceram no curso do processo, inclusive você pedindo para desclassificar, às vezes, de um furto qualificado para um furto simples, de um furto qualificado de fraude para estelionato, porque se você desclassificar, é melhor, porque o estelionato a pena é de 1 a 5, o furto é de 2 a 8, então você pode pedir para mudar a classificação do crime na revisão criminal. Agora, a grava execução também é depois do trânsito julgado, só que ele ataca progressão de regime, revelamento constitucional, coisas na fase de execução. Tá bom? Bom, trouxe essa parte maravilhosa, muito importante entender isso aqui, quando o juiz não recebe a denúncia, cabe reze. E aí, esse reze vai para bater no TJ e pode ser que o TJ reforme a decisão do juiz. O juiz, ele estava do lado do réu. Se o TJ reformar, prejudica o réu. Só que o réu não foi citado ainda. Então, o que o juiz faz? Ele intima o réu para que ele escolha o advogado e esse advogado apresente contra razões de reza. O juiz não pode nomear um defensor de imediato para ajudar o réu. Não. Ele já ajudou a não receber a denúncia, agora ele tem que intimar o réu para que o réu escolha o advogado. Lembrando, pessoal, que receber a denúncia é um marco interruptivo da prescrição, ou seja, quando o Estado faz esse ato processual, o Estado, ele está interrompendo a contagem da prescrição, está fazendo com que ela zere e comece de novo. Quando o juiz não recebe, não interrompeu, continuou contando. Só que essa contagem ela vai se dar até o TJ, porque se o TJ reformar, interrompe. Então, quando o TJ reforma a decisão de não receber a denúncia por meio de réze, esse marco interrompe a contagem do prazo prescrição, zera e começa de novo. Por fim, um simples comentário aqui sobre competência. A competência a gente vai ver muitas vezes ainda, mas o que nós temos de competência importante é que a Justiça Federal atrai, o Tribunal do Júri atrai, militar separa, menor envolvido separa. Tá bom? Beleza, gente? É isso aí. Foque, force, fé. Fala depois de um estudo. Beijos no mago.